Seu Doutor Seu Doutor Seu Doutor Seu Doutor Me compreenda O progresso é necessário Mas Seu Doutor Pensa um pouco no operário Meu Barracão É todo meu patrimônio Por favor não bote abaixo O morro de Santo Antônio Seu Doutor Seu Doutor Não bote abaixo Seu Doutor Seu Doutor Seu Doutor Seu Doutor Seu Doutor Mas eu que socorro Como vou me arrumar pra me mudar Seu doutor não bote a paz Vem terra do meu barracão Seu doutor não bote a paz Vem terra do meu barracão Seu doutor não bote a paz Vem terra do meu barracão Seu doutor não bote a paz Vem terra do meu barracão Tchau, tchau.